E pra começar, eu vou receber a Natasha aqui conosco. Desculpa, eu errei, misturei as fichas. Eu vou receber a Flávia. Tudo bom, Flávia? Seja bem-vinda. E ao lado dela está também a Beatriz. Seja bem-vinda. E o assunto, eu gostei, iremos falar de automassagem. Então a ideia é que o pessoal consiga fazer a massagem em casa sem precisar ir até um profissional e conseguir os benefícios, é isso? Exatamente. Os meus pacientes, normalmente, quando está em tratamento na clínica, muitas vezes não tem tempo de toda semana estar comigo no consultório. Então eu ensino uma automassagem pra utilizar com aquele creminho pra potencializar e dar aquela desinchada também. Então é um complemento. Um complemento. Mas que muitos pacientes também falam, poxa, vou ter uma festinha hoje e tô sentindo o abdômen inchado. Então vai ajudar também. E deixa eu apresentar pra vocês quem é a Flávia, essa esteticista maravilhosa, esteticista de grandes celebridades, né Flávia? Uma delas, no momento está grávida, que é a Sabrina Sato. Você cuida dela e ajuda a garantir aquelas belas formas. Olha uma fotinho das duas belíssimas. E você cuida de outros nomes também, né Flávia? Sim. Falo que assim, muitas pessoas hoje do meio, pra estar até mesmo bem de frente às câmeras, procura os nossos serviços. Mas todos os pacientes, famosos ou não, procura os tratamentos estéticos também. Então o pessoal aí de casa, são estrelas também, vão poder ter esse resultado fantástico aí, através das mãozinhas, com a técnica que nós vamos ensinar. Maravilha. E a combinação então de massagem, com alimentação saudável e atividade física, é excelente pra chegar no verão com aquele corpo que você sempre sonhou. Exatamente. E é fácil fazer essa automassagem? Muito simples, são poucas manobras. Nós temos, na verdade, dois tipos de técnica pra fazer uma automassagem. Acredito que não vai dar tempo de mostrar as duas coisas, mas eu vou mostrar os principais pontos. Porque nós temos a drenagem linfática, que não é uma massagem, mas alguns pontos que nós podemos estimular essas regiões. Que vai diminuir a retenção de líquido então. Exatamente, pra ajudar a drenar. Mas, como isso depende muitas vezes de um profissional capacitado, nós temos as técnicas de massagem modeladora. Que aí não é dreno modeladora, são técnicas completamente diferentes, distintas, mas que o profissional ou mesmo a pessoa em casa, ela poderá utilizar sem precisar de um profissional. Ótimo, vamos começar então? Vamos lá. Você que tá nos assistindo, levanta a camiseta e bora aprender a fazer essa automassagem na região do abdômen. Qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, a paciente, ela vai precisar, né, o profissional que indica pros seus clientes, seus pacientes, um creme pra ser utilizado pra ajudar no processo de lipólise, que é ajudar o processo de queima de gordurinha localizada. Qual princípio ativo você indica pra esse creme? Cafeína é um dos mais utilizados hoje, então nós mesmos profissionais da estética indicamos pros nossos pacientes pra potencializar o tratamento sem cabine. Hoje em farmácias, em lojas de cosmética, é bem fácil encontrar cafeína. Então aqui nós temos o produto que a minha paciente, ela vai encostar, porque ele já tem na verdade um massageador. Ah, certo. E aqui já sai a quantidade exata, pode segurar pra mim, por favor. Então ela vai colocar, e já sai exatamente a quantidade, e ela vai massageando em toda a estrutura da região do abdômen. Se ela não tiver um massageador como esse, nós utilizamos... Pode usar aqueles pequenininhos que a gente compra pra massagear a região da nuca, do pescoço? Pode. Mas pra tratamento estético, nós indicamos sempre como ativos pra potencializar a ação e o resultado também. Então eu vou colocar aqui... Um pouquinho de creme, né? Pode espalhar, por favor. Muito creme, por quê? O atrito, ele vai diminuir também o... O creme, ele vai diminuir o atrito com a pele. Então não pode estar com a pele seca. Então espalha esse creme por toda a região. Espalha em toda a região. Por todo o abdômen. Isso. E nós vamos dividir o abdômen em dois. Então considerando a linha do umbigo pra baixo, ela vai trazendo da região da cintura até o centro, a região inguinal. Então ela vai aplicar o creminho dela nessa posição. A sequência, as repetições, gira em torno de até 6, 10 repetições. Desse mesmo movimento. Desse mesmo movimento. E a pressão? A pressão precisa ser firme, mas não precisa também machucar e agredir a pele. Por isso que tem que ter creme pra deslizar bem. Tá. E ela vai trazendo sempre da região dos flancos, que é a nossa cinturinha aqui, trazendo até a região do centro dessa posição. E o bacana desse movimento é que vai marcando a cintura, né? Vai afinando. Então se fizéssemos a marcação com a fita métrica, é possível o paciente reduzir de 3, 4 centímetros do inchaço que acomete essa região. Tem um horário melhor pra fazer essa automassagem? Olha, eu digo que assim, nós mulheres sofremos com edema cíclico. Todo período menstrual nós vamos estar mais inchadinhas. Então não tem um horário específico. Não tem. Porque muitas vezes nós já acordamos inchadas ou no final do dia, então não tem um período específico. E é uma vez por dia? Uma vez por dia é o recomendado. Nós vamos dividir uma outra parte agora, que é abaixo do umbigo, com a mãozinha reta. Ela vai descer também, levando toda a região abaixo do umbigo até a inguinal. Essa massagem acaba também estimulando o intestino pra quem sofre de constipação? Também, ela pode fazer. Tem um outro ponto específico também, movimentos anti-horário, a região do abdômen, né? Toda a região intestinal, ela também pode estimular. Mas esse é mais pra quem sofre da retenção de líquido. Então nós vamos mobilizar bem essa região. E a mesma repetição, 6 vezes? Exatamente. De 6 a 10 repetições. Quando ela tem um tempinho ali em casa, ela consegue fazer e vai muito de cada perfil também. E é em pé, né, que se faz a massagem? Ela pode fazer até deitada também, tá bom? Porque nós podemos fazer região das pernas, braço, região facial. Então no momento que ela está lá deitadinha, na caminha dela, ela pode fazer também a massagem. Ótimo! Ficou fácil agora, hein? Sem desculpas. E a região agora superior. Então ela vai subir dividindo, porque nós fizemos toda a região do umbigo pra baixo. O umbigo pra cima, ela vai posicionar uma mãozinha aqui na nuca. Tá. E com firmeza ela vai subir metade do umbigo pra cima, a região lateral. Então ela vai subir, levando toda a região até a região da axila. E essa é uma região que também ajuda nesse processo de drenagem, né? Exatamente. Porque há muitos gânglios aqui na região da axila. Nós estamos trabalhando exatamente os pontos de drenagem do corpo da paciente. E não tem que apertar nada na região da axila. Não, não, não. É só encaminhar, porque os gânglios, né? Os linfonodos, eles já são abertos. Eles já estão abertinhos ali drenando, porque a drenagem nosso corpo já faz sozinha. Entendi. Só estamos potencializando o efeito que a drenagem é preciso, né? Pra nós no dia a dia. Tô gostando. Movimentos muito simples. Simples, muito simples. Simples, fácil de fazer, né? Do outro lado agora. Posicionou, passou o creminho também. Tá. Metade do umbigo, toda a região pra cima. Aqui ela tá com o top, né? Estamos na televisão, mas em casa faça sem o top, né? Pra deslizar mesmo essa mão. De frente pro espelho ela pode, pra visualizar a manobra. E as mãos sempre com firmeza. Tá. Tá bom? Porque aí eu consigo acomodar esse líquido e levar até os ralos, que nós chamamos do nosso corpo, que são os linfonodos. E palma fechada? Sempre com a mão firme. Então, muito firme na pele, eu vou deslizar com pressão até a região do meu linfonodo correspondente, que seria axilar, região inguinal, deste membro, a região do tronco anterior. Perfeito. Então, vimos três movimentos pra fazer em média de seis a dez vezes, uma vez por dia. Exatamente. Esses pontos são os drenantes, mas agora nós temos o modelador também. Oba! Vamos lá. Então, o modelador, ela também, eu vou só colocar mais um pouquinho de creme. Um pouquinho mais de creme. E é isso, né? Quando secar, reponha o creme pra que a mão consiga deslizar. Precisa, precisa. E ela vai sentir. As pessoas em casa vão sentir essa necessidade. Então, nós vamos agora espalhar novamente. E concentrar com movimentos de amassamento na região lateral dos flancos. Então, ela vai juntar as mãozinhas e... Ah, bem no pneuzinho. Isso. Bem nessa gordurinha chata localizada. Pra quem vai fazer em pé, é bacana fazer olhando pro espelho. Porque aí vai conseguir observar as manobras com precisão de um lado pro outro. Então, ela pode ir seguindo com essa manobra até encontrar o outro flanco. Pode ir deslizando até o outro lado também. Então, a mão do mesmo lado vai empurrar essa gordurinha e a outra vai levantar. É isso? Exatamente. Uma abaixa, a outra levanta. Isso. Como se estivesse amassando um pãozinho. Um pãozinho. A gente brinca falando pros nossos pacientes. Que é um pãozinho mesmo, né? Esse pneu é um pão. E uma outra manobra é mãozinhas em forma de soco, como nós chamamos, que ela vai fazer movimentos giratórios, trazendo até o centro do abdômen. Então, uma mão de cada lado, nesse caso. Isso. Sem perder o contato com a pele, ela vai deslizando, trazendo até o centro do abdômen. Olha, você que está nos assistindo, vale a pena depois pegar no YouTube aqui do Você Bonita, este vídeo, né? Que vai se tornar um vídeo da Play e ir seguindo os movimentos, né? Fazendo a massagem. E é possível o paciente reduzir até 3 centímetros. Se há um acometimento de líquido, nós estamos encaminhando, né? Pra esse líquido sair mesmo. Ótimo. E ser encaminhado pras vias estretoras. Nós temos uma perguntinha que foi enviada pra gente no Arroba Você Bonita TV. Vamos colocar na tela. A pergunta é da Pamela. Um beijo, Pamela. E o creme de pimenta negra, é bom também? Também. É um poderoso termogênico, assim como a cafeína, o chá verde. Então, pode ser empregado também esse termogênico fantástico que é a pimenta. A pimenta costuma pinicar um pouquinho, não costuma? É a região? Sim, por conta da vasodilatação que ela causa. Então, todos os termogênicos, até mesmo a cafeína, nós temos ativos como o nicotinato de metila, ele causa uma vasodilatação e isso a pele nós chamamos de processo de perimia, que é coceira, vermelhidão temporária, por conta que ativou muito a circulação sanguínea local. Mas é transitório e isso é até benéfico, porque oxigena também, acaba oxigenando aquele tecido que está ali prejudicado. E em dias mais frios como hoje é gostoso, né? Porque aquece a região, o calor incomoda um pouquinho mais, mas em dias frios é excelente. Exatamente. Você pode dar uma dica pra gente de massagem na perna? Claro. Vamos pra maca aqui ao lado? Vamos utilizar. Que aí você consegue trabalhar o corpo inteiro, né? As partes que a gente mais reclama, que é abdômen, perna, bumbum, interior de coxas. Na perna, nós vamos, também nós temos as técnicas de drenagem e de modeladora, tá? Então, eu vou pedir pra que a minha modelo aplique exatamente nessa posição. Então, a perna dela deveria estar apoiada na parede? Poderia estar, ou até mesmo deixar nessa posiçãozinha que ela está aqui. Ela pode estar sentada também pra fazer. Como ela está deitadinha, vai ficar melhor pra próxima manobra que eu vou mostrar. Então, com as manobras, que nós chamamos de mão em forma de bracelete, nós vamos encostar e deslizar toda a extensão, podendo até levar um pouquinho, levar a perna pra melhorar o aspecto, passando em toda a região posterior, abraçando toda a extensão da perna. Então, a mão que abraça essa coxa. Isso. E o movimento sobe e ele desce. Quem não tem esse alongamento maravilhoso da nossa modelo... Ela pode ficar sentadinha também, que ela consegue, ou até mesmo em pé. É. Pra drenagem, é interessante o paciente estar deitada, porque o nosso corpo funciona assim. Todo líquido que está retido nessa região, quando eu elevo a região, eu consigo drenar pros meus ralos, que são os meus linfonos. Certo. Aqui não é drenagem. Nós estamos fazendo uma modeladora, passando o cosmético, também o anticelulite, que é a proposta também da cafeína, oxigenar esse tecido, porque é um tecido congestionado, com uma circulação prejudicada, vai acentuar mais essa celulite também. Então, quem já tem um creme prescrito por um dermatologista, ou algum creme que já está habituado a usar na região das pernas, pode potencializar os efeitos dele com a massagem. Exatamente. Então, nós esteticistas sempre indicamos pros nossos pacientes, L-carnitina, cafeína, chá verde, centela asiática, e também são drenantes, que ajudam, né? São substâncias linfoativas, como nós chamamos, que melhora toda essa comunicação. Uma outra manobra é o que fizemos também na região do abdômen. Então, nós vamos trabalhar fazendo os movimentos de rolinhos na região da interna e lateral. Com essa parte da mão, então, na parte mais dura. Exatamente. E também, nós fechamos a mãozinha dessa posição e eu vou subir e descer também pra suavizar o aspecto celulítico. Então, sempre com produto também. Esse movimento sem creme dói. Dói. Tem que pôr creme, né? Tem que ter. O segredo, até pra nós profissionais, a massagem em cabine, precisa ter produto, precisa ter creme pra diminuir os atritos. E pode descer, porque às vezes a gente ouve que tem que ser sempre pra cima, não pode voltar. Pode? Isso, quando nós falamos em drenagem, eu não tenho sistema linfático em região descendo. É sempre na região... Tá. No sentido do meu linfonodo. E o meu linfonodo correspondente, que seria os ralos do meu corpo, é na região da virilha. Então, no caso de uma drenagem, eu não poderia levar pra baixo. Eu tenho que subir. Mas ela pode fazer o movimento pra baixo também com a mão? Pode, pode. É realmente um rolinho, então. Um rolinho, exatamente. Que é como se fosse aqueles massagiadores, eu não sei se você já viu aqueles massagiadores com esferas. Sim, sim. Os nossos dedinhos vão acabar sendo massagiadores de esferas, só que eu consigo controlar essa pressão sem agressão, sem agredir. E movimentos deslizando também. Ela pode entrar com uma mão, pode ir modelinho, deslizando, passando toda a extensão, levando até a região da virilha também. Não é drenagem, mas é modelante também, manobras de remodelação do contorno. Não, e excelente, você que já aplica o creme todos os dias, é só mudar um pouco o hábito, né? Ao invés de espalhar de qualquer jeito, aplique com uma massagem que terá mais benefício. Exatamente. Agora, acho que o pessoal de casa, eles devem estar em dúvida, mas e a drenagem? Eu consigo fazer drenagem nas pernas? Sim. Então, o que ela vai posicionar? Vou deixar na posição a perninha dobradinha, e ela vai deixar estendidinha assim, apoiada. Como se fosse perna cruzada. Isso. E com essa mão, ela vai drenando só na região interna. Ela vai deslizar até a virilha. Então, ela pode usar as duas mãos, como ela está fazendo aqui. Só na região interna, porque é aqui que eu tenho o meu sistema linfático trabalhando, que é o sistema linfático superficial. Certo? Se eu melhoro aqui, tudo na região posterior vai ser trabalhado e melhorada também. E a repetição é a mesma repetição dos braços? Eu costumo deixar, se eu vou fazer uma drenagem em cabine, que aí já é com o profissional, eu trabalho até 10 minutos. Em caso, a pessoa não vai ter esse tempo todo. Não teremos esse tempo todo. Mas pode, então, fazer de 6 a 10 repetições em cada região, sempre com pressão, né? Tem que ter pressão. Tem que ter uma pressão. Não pode ser uma mãozinha muito leve. E a mesma coisa, ela conclui toda essa região, trazendo até a região da virilha. Então, a parte interna da coxa puxando até a virilha, que é uma parte que a gente já tem um pouco mais de flacidez também, e de retenção de líquido. Isso, exatamente. Esse é o ponto da drenagem linfática que nós fazemos com a mão. Arrasou, Flávia! Que legal, viu? Conhece essa automassagem, que complementa, então, a massagem de cabine, né? Como você chama. Exatamente. E potencializa os resultados nesse nosso dia hoje de projeto verão. Ainda dá tempo. Dá tempo. Que temos massagem, ainda hoje teremos alimentação, teremos também dicas de exercícios, e aí você fecha o pacote pra conseguir perder aquele quilinho a mais, aquela gordurinha localizada e chegar no verão linda e lindo. Vou deixar aqui o contato da Flávia pra vocês. Ela é do espaço by flaviamedeiros.com.br, esse é o site. E o Instagram é arroba espaço Flávia Medeiros. Lembrando que espaço é spa-co, né? É com C. E a nossa bela modelo é da maxfama.com.br, a Beatriz. Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Foi um prazer recebê-la. Enorme. E parabéns, viu? Obrigada. Obrigada pela generosidade de compartilhar conosco um pouco da sua técnica. Sempre um prazer. Conte comigo. Gostei muito. Obrigada. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Amém.